Atenção, meus irmãos e irmãs. Após a recente novena em Medigore que terminou no dia 24 de junho, um evento extraordinário ocorreu. Nossa Senhora transmitiu uma mensagem de imensa importância no dia 27 de junho, através do Padre Michel. Ela deixou claro que a novena foi ouvida e o que vai acontecer, mas não temam. Ela nos ofereceu diretrizes claras e poderosas para nos fortalecermos e protegermos nossos lares e nossas almas das tormentas que se aproximam. Escutem com máxima atenção e preparem-se para seguir cada uma de suas orientações. Peço que compartilhem nos comentários os seus nomes e os nomes de conhecidos para incluirmos nas orações do Santo Terço. Também peço que compartilhem ao máximo este aviso sério. É crucial que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas, para que todos estejam cientes e preparados para o que está por vir. A união em oração é nossa força nesses tempos desafiadores. Eis a mensagem de Nossa Senhora, que foi transmitida no dia 27 de junho de 2024. Meus queridos filhos, agradeço por atenderem ao meu chamado. A novena global pela paz no mundo é fundamental, pois tenho o poder de resgatar muitos de meus filhos que se perderam ao abandonar a fé recebida no batismo. Ela também oferece graças de conversão para aqueles que ainda não foram batizados na igreja do meu filho, além de trazer um novo alento de esperança para todos os filhos do meu coração imaculado e para todos os que são de boa vontade. Não rejeitem o amor do meu filho, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Saibam que meu coração materno está sempre com vocês. Ó França, a primogênita da igreja, quantas vezes eu vim a você e você não me atendeu. Com minhas lágrimas e orações, consegui para você os lírios da santidade. Agora convoco vocês, apóstolos dos últimos tempos. Aqueles que nos últimos dias dedicaram-se à oração do Rosário garantiram graças especiais não apenas para si, mas para nações inteiras, incluindo a Rússia, o Canadá, as Américas e as ilhas dos Oceanos Pacífico e Atlântico. Suas preces foram atendidas e o poder dos adversários de Deus foi diminuído. De fato, a igreja do meu filho enfrentará perseguições e nações se confrontarão tão intensamente que a iluminação das consciências se fará necessária para salvar muitas almas. Serão tempos sem precedentes na história da humanidade, mas uma graça especial foi concedida a vocês. Meus anjos protegerão residências, famílias, terras e aqueles consagrados ao Sagrado Coração de Jesus e ao meu Imaculado Coração, antecipando a chegada de uma paz mariana pelo mundo. Eles também os guiarão para longe dos locais contaminados pelas maldades dos servos de Satanás. Não temam o anticristo, pois estarão sob a proteção divina dos santos anjos. O arcanjo Miguel empunha a espada de fogo que combaterá o mal, enquanto Gabriel, o arcanjo do sacerdócio, protegerá todos os sacerdotes. Rafael, o arcanjo da cura, purificará o mundo de suas corrupções e doenças malignas. Filhos amados, não temam. Vocês testemunharão o poder divino em ação. Rumores de guerra não são nada diante do poder de Deus, que tudo pode subjugar. Mantenham-se em estado de graça e recorram ao sacramento da reconciliação. Continuem firmes na oração e na adoração a meu Filho no Santíssimo Sacramento do altar. Lembrem-se de que os sacramentais da igreja protegem contra todo tipo de mal. Na festa de São João Batista, lembrem-se da voz que clama. Preparem os caminhos do Senhor, pois o tempo está cumprido. E vocês serão as testemunhas do Pai Celestial, de meu Filho Jesus e do Espírito Santo. Com Jesus e José, nós protegeremos vocês, juntamente com seus anjos da guarda e santos padroeiros. Queridos filhos do meu Imaculado Coração, recebam minha bênção. Após esta mensagem, foi perguntado à Virgem como devemos nos preparar para o que está por vir, e ela destacou a importância vital de uma preparação espiritual e material, garantindo que, mesmo em tempos de tribulação, aqueles que seguem suas orientações encontrarão segurança e providência. A Virgem pediu para consagrarmos nossos lares ao Sagrado Coração de Jesus e ao Seu Imaculado Coração. Este ato transformará nossas casas em refúgios seguros contra as adversidades do mundo. É vital permanecermos em estado de graça, o que inclui Frequência aos Sacramentos, Prática da oração diária, especialmente a do Santo Rosário. Além da preparação espiritual, a Virgem Maria aconselhou, para aqueles que puderem, a manter reservas de alimentos, uma medida prática para enfrentar possíveis dificuldades futuras. Ela assegura que, após fazermos o que está ao nosso alcance, devemos confiar plenamente que o Senhor proverá e nos protegerá. A mensagem essencial de Nossa Senhora é de não ter medo, pois ela está com o povo. Haverá martírios, mas é preciso reconhecer o estado de martírio como um privilégio elevado. Ela revelou que a França desempenhará um papel crucial e trará um grande monarca, conforme prometido em La Salette. Este grande rei continuará a missão que lhe foi atribuída. Além disso, foi revelado que o conflito mundial pode ser desencadeado pelo falecimento de uma figura mundial. Vejam as notícias, as coisas não parecem estar indo muito bem nos Estados Unidos, França e Rússia. Este ano de 2024 é decisivo. Ela esclareceu que, embora alguns refúgios sejam espirituais, também haverá refúgios físicos para aqueles que se consagrarem. Os anjos protegerão as casas e territórios consagrados diante do corpo celeste que cairá na terra. E concluiu dizendo que as profecias podem ser mudadas por Deus, em resposta às nossas orações. Meus queridos irmãos e irmãs, a orientação de Nossa Mãe Santíssima sobre estocar alimentos deve ser entendida como um chamado àqueles entre nós que têm mais condições de se preparar para que estes possam ajudar os mais necessitados em tempos de tribulação. A verdade é clara e inegável. Enfrentaremos uma grande tribulação, como jamais vista antes, com colapsos econômicos, escassez de alimentos e crises energéticas. Negar essas possibilidades é ignorar os sinais que nos foram claramente revelados. Sobre refúgios, as Escrituras nos advertem sobre tais tempos. Por exemplo, em Mateus 24, versículos 15 e 16, Jesus nos fala sobre a necessidade de fugir para outro lugar quando vemos a abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel. Quando pôs virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Este é um claro exemplo de realocação estratégica, pois em momentos de grande tribulação, pode ser necessário buscar refúgio físico e se preparar materialmente. Estocar alimentos e se preparar para possíveis crises não é uma ação antibíblica, mas uma forma de prudência encorajada pela própria. Vejamos um exemplo claro sobre crise de escassez e preparação. Gênesis 41, versículos do 34 ao 36, descreve o conselho de José ao faraó, após interpretar seus sonhos sobre as sete vacas gordas e as sete vacas magras, que simbolizavam sete anos de abundância, seguidos por sete anos de fome. O faraó ouviu o conselho, estocou alimentos, e o Egito não passou pela fome. Esta passagem demonstra uma estratégia antecipatória de gestão de recursos para enfrentar anos futuros de escassez e tribulação. Bom, é isto. Aqui falamos sobre a mensagem de Nossa Senhora e sobre as preparações físicas e espirituais necessárias. Gostaria de lhes perguntar, como vocês estão se sentindo em relação a essas orientações? Como estão se preparando para enfrentar as tribulações mencionadas e a situação atual do mundo? Há algo específico em que vocês gostariam de aprofundar ou alguma dúvida que possamos esclarecer juntos? Por favor, deixem seus comentários abaixo. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor os abençoem. Amém.